Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo do Pinotique. Hoje eu tô aqui pra falar sobre vestidos. Então roda a vinheta, Sabrina. Oi, eu sou a Fabiola Cassim, você está no canal Pinotixaco. Aqui é o final da cadeia, a gente tem também o site, que é a nossa casinha. Ele vai ser aberto pra membros, então já corre. E começa a frequentar a Sina Newsletter, que chega toda sexta-feira. Sim, gente, a gente tem uma newsletter maravilhosa, você está perdendo. Tem o Instagram com notícias diárias, desfiles e afins. Hipnotique looks no Pinterest, que são pastas maravilhosas, deluxe. Para de ficar regulando e enchendo sua cabeça com coisa desnecessária. Foca no Pinotique, que se você ficar aqui, você tá completo, tá? Hoje a gente vai falar sobre os doll dresses. São vestidinhos de boneca, não necessariamente. Esses vestidos já foram muito usados nos anos 90, no comecinho dos anos 90. Era tipo aqueles vestidinhos trapézio. Eles já foram um tempo atrás, agora ele tá voltando de uma outra forma. Chanel faz isso muito. Essas golas, essas... Assim, você vai optar pelo que você quer. Eu tô aqui pra te ajudar. Você usa o que você quiser, na hora que você quiser. Do jeito que você bem entender, gasta o dinheiro que você quer. Eu, como eu explico sempre, não é questão de tendência, é questão o quê? Eles, a gente viu muito nos passarelas e agora a gente tá vendo nas ruas. Logo, chegou aqui na cadeia, nossa, aqui. Então, se você quiser usar, você já adere. Se não quiser, também passa batido. Você usa o que você quiser, na hora que você bem entender. Ninguém tem nada a ver com isso, tá, querida? Me ouve. O fato é que, quais são as características? Ele é mais curtinho, ele é meio de babado, ele é mais, assim, evazê. Tem mangas fofas, bufantes, aquela coisa bem exagerada. Tem as golas, também, de boneca. Minha avó fazia essas golas pra mim, eu trocava conforme o vestido, gente. Eu era daquela pessoa que precisava vestir. Acho que eu tenho trauma atrás disso. Mas, eram golas lindas, bordadas e tudo mais. Você pode ter essas golas, também, avulsas, onde você coloca num vestido que você bem entender. Você não precisa estar com um monte de vestido ao mesmo tempo. Eu vou mostrar umas referências aqui, que eu tenho certeza que vocês vão gostar de alguns e outros não. E eu vou falar os meus senão. Vou começar por esse pretinho de babado. Quem gosta desse tipo de vestido, tem a referência mais apurada. Porque é uma tendência, você vai passar isso, isso aqui é passageiro, não é atemporal. Aprenda o que é passageiro e aprenda o que é atemporal pra você investir na coisa certa. Esse tipo de vestido aqui, dela, tá totalmente datado. Você não consegue usar ele depois, daqui a pouco. Então, porque ele tem o babado, ele tem a manga bufante, ele é evazê. Aí ela complementou com a meia e o sapato. Ok, o sapato pra dar uma quebrada, que é um boca assim, tratorado. Mas, ele tá aí com esse babadaiada todo, entendeu? O babado é todo aí. E aí, tipo, é um vestido que você vai passar de girató, porque ele é datado. É muita coisa, muito frufru. Aí a gente vai pra essa outra referência aqui. Linda, meio anos 20. Essa cintura mais baixa, ela tá voltando também. Tem um outro vídeo que eu vou fazer sobre cintura baixa e tem esses babadinhos todos. É datado, porque é a mesma coisa. Tá linda, mas é o laço babado, a manga bufante e tudo mais. Ela pôs um chinelo mais pesado pra complementar e dar uma diferenciada. E a bolsinha. Então, é difícil aí, se você jogar tudo ao mesmo tempo agora. Esse vestido realmente é lindo. Então, é um vestido mais fresco, de verão, sem manga, regatinha. Ele tem o evazê dessa coisa meio boneca, mas ele não é infantil. E ele faz um contraponto. Então, ela tá com esse sapato mais baixinho, super bonita. Aliás, eu já quero levar esse vestidinho pra minha temporada de Cannes, do verão. Porque é super fresco, super bom de usar. Você põe um shortinho de microfibra por baixo, begezinho, e tá, tipo, tá feita. Tá feita, feita. E esse sapatinho que eu trocaria por uma sapatilha. Mas, assim, fica super bonitinho e não fica infantil. Agora, a gente vai pra esse modelo que Valentino desfilou duas temporadas atrás. Assim, já deu quase um ano e meio aí de desfile, quando ele desfilou isso aqui. E agora, o que a gente tá vendo aqui? Então, vocês têm mais ou menos uma linha do tempo aí. Esse vestido, eu acho uma graça. Pode ter gente que vai falar, mas parece isso, parece aquilo. Tem, parece várias coisas. Mas, ela pôs uma bota de coturno mais pesadona com esse vestido que é com o laço, com a parte da frente, com a bolinha. É um vestido meio... A Chanel desfilava muito isso. Valentino desfilou esse vestido. E, assim, ah, eu adoro esses vestidos mais delicados, mas eu não sei como fazer, Fabiola. Ok. Você coloca com uma coisa mais pesada, uma bota pesada. Isso vai dar esse high-low que a gente tá falando. Essa aqui, se você ver, ela tá de camisa branca, com um monte de... É tipo uma... como se fosse uma camisa de smoking, mais requintada, cheia de babadinho aqui. Só que esse vestidinho preto por cima, que não tem quase absolutamente nada. Então, aqui é uma sobreposição que deu mais ou menos a cara de vestida de boneca, essa doll dress, mas é dentro do contexto. E uma sapatilha super simples. Aí, eu vou falar desse... dessa camisa rosinha. Bom, aqui, gente, é uma camisa. Pra falar que eu tenho duas dessas agora, que eu percebi que, tipo, dá pra usar de novo. Isso aqui não deixa de ser uma camisa mais larga. Meio fazendo essa coisa com volume. É uma loucura, né? Porque é justamente o oposto do que a gente tá falando. Quando vai falar de calça agora, com a cintura marcada, com as coisas... Então, assim, as calças, os macacões, estão vindo com a cintura toda marcada. E as camisas e os vestidos, com essa coisa mais ampla. Isso é o verão, né? O verão, pra eles, é o que tá todo mundo usando agora. São esses vestidos, camisas, e essa coisa meio boneca, ao mesmo tempo, evazer. Com babado ou sem, não importa. A coisa é mais volumosa. Agora, eu tô pensando, gente. Eu comprei duas camisas lacós em janeiro, na Tailândia, que são assim... Uma é azul bebê, e a outra é branca. E até agora eu não consigo usar, porque ela é bem curtinha e evazer. Mas, ó, ela tá com um chinelinho de saltinho, tá linda. Linda, tá linda, lindá? Essa outra, acho chiquérrimo esse tipo de roupa. É o vestidinho bem lindo, ao mesmo tempo com a cinturinha marcada. Viram que é dois tipos, né? Ou você tem aquela coisinha bem slim, mas aí você pesa na gola. Você pesa nessa parte do lacinho da gola. Às vezes a gola vem caindo bem, assim, grandona aqui. Desenhada, bordada. Ou você economiza aqui e abre ali embaixo. Então, as saias vêm evazer sem a gola. Ou aquela primeira que eu mostrei, que é tudo ao mesmo tempo agora, que eu não gosto muito. Que é a manga, a gola e o evazer. Esse vestido aqui, eu acho lindo, mas eu usaria um pouco mais curto. Então, assim, a frente, ela com certeza, ela tá com essa manga bufante, toda bucólica, tal, romântica. O vestido meio bufante ali, a saia rodada. Só que aí atrás, ela tá peladinha. Só com o assinho, entende? Isso é o high-low, eu acho lindo. Eu usaria esse tipo de vestido, mas eu acho super bonito. E ela colocou um couture numa botona pra dar aquele, tipo, raw. Eu sou romântica, mas também nem venho que eu sou uma passiva agressiva. Tipo isso. Aí tem esse aqui, que é uma coisa assim, sempre branco, preto, né? Que dá, isso aqui é tudo Valentino, gente. Valentino Chanel, que faz essas coisas meio vestidinho, com cara de que não é nada, curto. Mas com uma gola bonita, a frente bonita, parece uma camisa longa. Então, eu acho lindo esses mini vestidos. Sendo o, fazendo essa linha mais boneca ou não, eu acho super bonito. E pra finalizar, esse aqui, que é sempre esse tom de branco e preto, com a variação dos lacinhos. Então, percebam que tem como variar pro bonito. Não é só aquela coisa rebuscada. Então, eu tenho o laço que é mais fininho, mais delicado. E aí, ela tá com uma bota de vinil até a coxa. Todas que eu mostrei aqui, ele tem um contraponto. Tirando a primeira, que quer tudo ao mesmo tempo agora. Mas, de resto, é basicamente isso. É você misturar o que for bom pra você, o que você sentir à vontade. Também esses vestidos aqui, com tênis, casam super bem. Aqueles vestidinhos mais rodados. Eu lembro que eu tenho dois, um branco e um preto, meio balonê, que a gente fala, né? Com uma balonê, com uma manga meio morcego. Que era da Bobô. A marca, no comecinho, antes de ser comprada pelo grupo que ela foi comprada. Que era uma marca que eu adorava. Era bem antes, assim, da estilista ali, numa casinha de vila. E eu comprei coisas maravilhosas. Isso já foi dos anos, comecinho dos anos 90. Voltou no meio dos anos 2000. E agora a gente tá vendo de novo. Então, a gente tem aí de 10 em 10 anos, mais ou menos. Que é o que volta mesmo. Bom, gente, então é isso. Eu quis dar mais ou menos uma pincelada. Não sei se ficou meio confuso. Mas, basicamente, esse doll dress é a história de juntar um estilo meio romântico boneca com um estilo mais agressivo. Pra ficar moderno e cool. Então, não necessariamente o laço babado e o rodado. Você pode ter características disso. É isso que eu tô mostrando pra vocês aqui. Que vocês vão começar a reparar a característica desses vestidinhos por aí. Então, usa ou se quiser. Se não quiser, eu uso. Um beijo, tchau.